Quem aqui tem caneta Bic? Caneta Bic. Pimpona. Essa caneta aqui, minha rainha, a mais simples, a caneta Bic mais simples, ela custa R$ 2,99, R$ 3,99. Até mais barato, R$ 1,99, dependendo de onde você mora e qual é a sua região, se você está no mercadinho ou num grande mercado. Caneta Bic, baratinha. Conhecida por isso. Canetas Bic são canetas reconhecidas a simples, de partida, por ser canetas baratinhas. É aquela caneta que é popular, ela é vendida em volume. Ela não é para um grupo mais seleto de pessoas. A Bic, ela vende nível escala, volume imenso. Então, ela ganha ali no volume, não é na margem. E ela está presente na casa da maioria, por exemplo, dos brasileiros e das brasileiras. Não tem uma Biczinha. Ninguém mata e morre por uma Bic, né? Ninguém fica endeusando, meu Deus, uma Bic. Ninguém fica. Ninguém fica com carinho. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só que se você tem uma bolsa, por exemplo, Chanel, você olha para a sua bolsa Chanel, você tem um respeito para ela. Ambos são itens. Não só itens, são só objetos, Rainha. Só objetos. A diferença é que a caneta Bic, ela ativa apenas função. A Chanel ativa significado. Vai pegando o ouro, tá? Voltando para a caneta Bic. Tem função, cumpre a função, é baratinha e tem intenção de ser popular. É uma marca reconhecida por ser popular. Baixa o ticket. Populazona. Pimpona. O grande ponto é que se você olha para uma marca como Bic, você pensa assim, ah, é uma marca popular, né, Clarinha? Ela não pode cobrar alto, não. Uma Bic jamais vai custar o preço de uma Montblanc. Impossível. Uma Bic é R$2,99. Uma Montblanc é R$39 mil, dependendo de qual seja a Montblanc. Não existe como a Bic tentar se comparar com a Montblanc. Não vai acontecer. São propostas diferentes. São construções de marca diferentes, para públicos diferentes, para fases diferentes, com funções e significados diferentes, como marcas. O grande ponto é que a Bic está lá vendendo, pimpona, se colocando no seu mercado popular, do jeitinho que é. E ainda a Bic, que é uma marca reconhecida por ser popular e baixa o ticket, baratinha, é a mesma marca de canetas que tem uma base cona de R$3,00, R$2,00, e tem uma Bic prateada, que custa R$17,00, R$15,00. A mesma marca de canetas. A mesma marca de canetas. Consegue trabalhar uma caneta de R$2,00 e uma caneta de R$17,00. Qual a diferença, Clarinha? Tecnicamente nenhuma, as duas escrevem igual. É a mesma coisa. Só que uma está sem capinha prateada, e a outra tem uma capinha prateada. E por que o preço eleva, Clarinha? Porque uma tem profundo significado, a outra não. Uma caixa, uma caixa de canetas Bic comum, tradicionalzinha, convencionalzinha, com R$25,00, R$14,00, R$15,00, R$25,00 canetas de Bic baratinhas. R$15,00 conto. Uma caixa com 25 canetas Bic prateada. Custa mais de R$200,00. Ambas escrevem. Ambas fazem parte da mesma marca, reconhecida por ser baratinha e acessível. Porém, essa mesma marca foi sagaz. Quanto ao Auto Ticket, quanto à experiência premium, quanto ao que ela pode servir de experiência mais avançada. E não tenha dúvidas, minha rainha, a forma como você assina um contrato com uma Bic de R$2,00 é uma forma. A forma como você assina o contrato com uma Bic de R$19,00 é outra. O sentimento muda, porque o significado muda. Eu quero que você entenda isso. O Auto Ticket é para qualquer profissional que mereça receber auto, porque serve auto. Qualquer profissional. Qualquer profissional. É de qualquer jeito, Clarinha? Não, não é de qualquer jeito. Quem serve baixo não pode cobrar auto. Quem serve baixo tem que cobrar baixo. Só que eu sei que cada um de vocês, cada uma sem exceção, que tiram um tempo, uns minutos aí, para sentarem à mesa com Clarinha do Vale, com o caderninho do lado, para aprender algo rico, enquanto várias outras pessoas estão aqui, ó, babane. Não tenha dúvidas, minha rainha. Isso já é um filtro. Isso já revela que você se empenha, se dedica e está no caminho de merecer, sim, o Auto Ticket sobre o seu negócio. Quantas aqui recebem isso? Quantas aqui tocam fogo no próprio coração para entender, Clarinha, cobrei barato e apenas barato até aqui. Até aqui. De agora em diante, existe uma estrutura que eu sirvo, existe um produto, um kit que eu sirvo, um combo que eu monto de produtos, um combo, Clarinha, que eu monto de serviços. Clarinha, existe aqui uma mentoria que eu trabalho, um curso online que eu trabalho, que de fato, esse em especial, ele merece custar mais alto, porque a minha entrega nele é mais alta. Isso é Auto Ticket, minha rainha. É quando há nobreza entre um alto preço e um alto valor. E isso é para qualquer mulher aqui nesse lugar. Qualquer. Desde que você tenha visão e nobreza para servir alto. Quem quer alto? Do que você tenha visão e nobreza? 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 Obrigado.